Bom, passado um dia de descanso, ou eu deixei um pouquinho na geladeira a minha cabeça, eu vou começar a trabalhar nela. Antes de começar, é importante que você tenha aí preparado com você, tanto as referências das métricas, lembra, a pasta de outras imagens da sua personagem, da nossa personagem. Então, ou você imprime essas imagens, ou você deixa na pasta, na tela do seu computador, mas é importante que você tenha elas aí junto com você. Aqui não está aparecendo na imagem da gravação, mas eu tenho elas aqui comigo, então eu estou sempre de olho em outros ângulos da minha personagem, além de estar sempre com as referências de anatomia mesmo. Então, desenho e anatomia, eu também fico com elas aqui à mão, porque qualquer duvidazinha e dificuldade na hora que eu estiver modelando, tentando achar o ponto certo, eu saco aqui as minhas referências de anatomia. E essas imagens você pode encontrar também na nossa pasta de referências, ou eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar no meu Pinterest. Eu tenho essas imagens bem estruturadas no Pinterest, então se você também tiver interesse e quiser ir além aí da modelagem, do conhecimento, você pode acompanhar a minha pasta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir as medidas do meu guia. Já que eu vou fazer as medidas do tamanho dessas cabeças, eu tenho que ver se a minha também está com essa mesma medida. Então, aqui certinho, e aqui do lado também. Do lado eu vou bem aqui na linha dos olhos, na linha dos olhos certinho que a gente acertou. E aqui também. Feito isso, eu vou fazer o primeiro eixo, né, que é sempre o vertical. Veja que isso está passando certinho. E aqui também. Só dou uma reforçada aqui para me ajudar a visualizar. E assim, a princípio, a regra é tudo que tiver de um lado tem que estar do outro. Então, eu já começo vendo se o meu rosto está nivelado aqui, ó. Já vejo se ele está nivelado certinho, se um lado não está mais alto que o outro. A próxima medida é dividir a cabeça em três partes iguais. Eu faço essa medida até antes mesmo da linha dos olhos. Eu gosto mais de começar por aí. Então, eu venho aqui e divido o tamanho da minha cabeça. Seis por três. Então, vai dar dois centímetros. Cada parte, então, tem que ter dois centímetros. Então, eu meço aqui direitinho. Eu vejo aqui sempre se está certinho mesmo aqui na régua. E começo a marcar. Venho aqui da pontinha do queixo. Marco um. Marco dois. Marco três. Aqui, de perfil, eu também já posso começar a marcar. Então, eu pego aqui a minha referência de perfil e vejo aqui o tamanho certinho da cabeça. Está batendo aqui com a minha. Então, o que eu faço? Entre bem no meio aqui, eu também traço uma reta aqui. E a mesma coisa do outro lado. Eu já posso marcar aqui a minha mandíbula. Ela também começa aqui, ó, na linha que é do meu nariz, né? A gente vai ver mais pra frente que essa aqui é a linha do nariz. Então, eu posso vir aqui e delimitar também a minha nuca. E ficar ligada nessa medida sempre. Porque, às vezes, a medida que você vai mexendo, a massa vai escorregando. Então, está sempre ligado nessa medida. Que eu arredondo bem a minha cabeça. Cheguei aqui do outro lado. Depois dessas minhas marcações, eu quero encontrar agora, sim, a altura dos olhos. Então, eu venho aqui, ó, na marca que eu já sei que eu tenho aqui na altura da sobrancelha. E meço quanto que é aqui a linha dos meus olhos. Então, os meus olhos, eles passam bem aqui, ó. Então, eu vou marcar, ver se está bem retinho. Então, eu já tenho a linha do nariz, dos olhos, a sobrancelha. E aqui, aonde começa o meu cabelo. Então, aqui eu já posso fazer o meu nariz, né? Blocar o que vai ser o meu nariz. Aí, como que eu faço? Eu faço uma minhoquinha. Dou uma apertadinha. Corto aqui uma ponta. Ele vai ficar triangular aqui, ó, na base. Aí, eu posiciono ele aqui. A base dele tem que estar aqui na minha marcação. Aí, eu venho aqui e corto aqui na linha dos olhos, que é onde a raiz do nariz começa, né? Então, agora o próximo passo são os olhos. Eu venho aqui pra encontrar meus olhos. Então, eu começo aqui sempre pelo meio. Coloco ele aqui, o eixo central, bem centralizado. Encontro aqui a medida dos meus olhos. Então, agora eu vou criar aqui o espaço do olho, né? Então, eu pego aqui a minha medida. Aqui da minha medida, eu venho inclinada aqui, ó. Em direção ao nariz. Porque é aqui também que a gente vai criar essa superfície aqui, ó. Ó, essa foto dá pra ver bem. Ó, o nosso rosto, ele tem... Ele funciona com alguns planos, né? Ele não é totalmente redondo aqui. Então, você consegue ver que aqui se forma um plano, né? É uma superfície, enquanto essa daqui do lado... É outra, né? É outra, né? Ela tá virada pra cá e essa aqui tá virada pra frente. Então, eu preciso criar essa... Preciso criar essa noção aqui no meu rosto. Porque senão fica uma coisa arredondadona e não é assim que ele é na anatomia. Essa é a primeira linha, a linha do olho. E essa é a linha da sobrancelha, lembra? Então, eu vou fazer um trapéziozinho aqui, ó. Que vai da linha do meu olho até a linha da minha sobrancelha. Que é justamente o... Esse nosso espaço do olho. Então, eu corto ele aqui, vai fazer uma baguncinha, mas aí eu limpo ele direitinho aqui, ó. No cantinho do olho, né? Eu tenho que marcar esse osso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai um pouco além do olho, da extremidade do olho. Então, é desse ponto que o meu plano vira aqui, ó. O lado do rosto é a frente e dessa quina aqui, desse ossinho, o meu rosto, ele vai virar aqui. Então, eu marco bem essa parte. E aqui, ó, eu aproveito pra também acompanhar... Afinar aqui um pouquinho essa... Essa parte aqui. Então, ela daqui, ela vem afunilando aqui, ó. Bom, vou colocar o olho que vai ajudar bastante aí na visualização, vai facilitar. Então, eu venho aqui de novo na imagem. Confiro novamente as medidas. Então, eu vou encaixar aqui o meu olho bem entre a medida aqui que eu encontrei. E com isso, eu já acerto aqui a altura dele. Olho aqui em todas as direções, vejo se ele tá... Se ele tá... Dos dois lados, ele tá da mesma altura.